Música Em mais um jogo do Rei do Empate no Brasileirão, o resultado não poderia ser outro. Grêmio e Atlético Mineiro ficaram no 1x1 na noite desta quarta-feira, na Arena, pela 31ª rodada e perderam a oportunidade de se aproximar dos líderes São Paulo e Inter. Não bastasse ao Grêmio dominar a estatística do empate no Campeonato Brasileiro, nesta quarta-feira chegou a uma façanha. Dos 30 jogos disputados até agora, empatou 15, ou seja, metade. O resultado veio de forma semelhante ao 1x1 com o Palmeiras na rodada passada. Saiu atrás após um mau primeiro tempo e conseguiu reverter a derrota nos últimos minutos. O Atlético Mineiro não consegue se manter colado no São Paulo e Inter. O Galo vai aos 54 pontos, segue em terceiro, mas pode ser ultrapassado pelo Flamengo em caso de vitória sobre o Palmeiras. Música 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 Música